Acabou de chegar a notícia mais triste, infelizmente, nesta sexta-feira. Assista esse vídeo até o final para você ficar por dentro de todo o conteúdo. Só peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos para a primeira notícia. A nossa querida atriz Cláudia Raia, infelizmente, acabou passando por uma situação bastante complicada. Uma grande queda nos fios de cabelo pode ser uma das consequências do pós-parto. A atriz Cláudia Raia revelou recentemente, durante sua participação no programa Conexão Viva Bem, que sofreu com a perda em grandes quantidades de fios por conta de uma condição ligada ao estresse sentido durante o período de gravidez. Depois de três meses que o Luca tinha nascido, comecei a sentir uma peruca caindo do meu cabelo, conta a artista. Como isso ocorre? Chamado de efluvio telógeno, este quadro inclui a queda de cabelo e é considerado comum no Brasil. Ele não está somente ligado ao estresse gestacional, mas há diversas situações rotineiras que podem alterar o relógio biológico dos folículos, pilosos e estrutura da pele humana que produz os fios de cabelo. Dentre essas situações estão perda de peso, infecções, estresse emocional de qualquer tipo, carência de ferro, cirurgias, febre alta, parada de tomar de concepcional, dietas rígidas. Além disso, o início da queda se dá após três meses do evento que causou o estresse. O paciente começa a perceber uma grande quantidade de fios espalhados em roupas, no ralo do banheiro, na escova de cabelo e no chão. O couro cabeludo contém cerca de 100 mil fios e 10% deles estão na fase telógena, que dura um total de 100 dias. Por isso, o normal de queda seja de 100 a 150 por dia. No entanto, esse valor pode variar em cada caso. Os fios passam por três fases. Anágena, de crescimento, geralmente 85 a 90% do total. Catágena, fase de regressão com 1%. E telógena, preparação para queda, cerca de 10 a 15%. Com esta condição, um número acima do normal deles passa para a fase telógena ao mesmo tempo. E como que é o tratamento? Segundo especialistas, o efluvio causado por gravidez não exige nenhum medicamento como tratamento, pois após o paciente se recuperar do período complicado, o couro cabeludo volta ao normal. No entanto, em casos que a queda passa da marca de seis meses, é necessário o acompanhamento de um médico, a dermatologista, para que seja avaliado se o efluvio pode estar ligado a alguma doença e seja indicado um tratamento. Pois é, gente, a nossa querida atriz passou por essa situação no ano passado, mas hoje já está tudo bem, graças a Deus. E se vocês gostam bastante da atriz Cláudia Raia e acompanham a sua carreira desde o começo, eu peço que deixem aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última notícia que é muito triste. No ar, como generosa na reprise da novela Alma Gêmea, da Globo, em 2003, a atriz Lady Francisco faleceu no ano de 2019 após uma briga envolvendo seus cachorros em um parque no Rio de Janeiro. O que realmente aconteceu? Lady Francisco sofreu um acidente ao passear com seus cães de estimação. Amante dos animais, a atriz tinha uma rotina de levar seus pets passear todos os dias no mesmo local. O incidente aconteceu em 2019, um ano após a atriz participar de Malhação, Vidas Brasileiras, sua última novela. Os cães de Lady Francisco entraram em uma briga com outros cachorros. A atriz tentou separá-los e, na confusão, sofreu uma queda que lhe rendeu uma fratura complexa no femur. Internada, a atriz apresentou problemas respiratórios e precisou ir para a UTI. Seu quadro foi gradativamente melhorando até que, em três semanas, o boletim médico relatava a necessidade de uma tranqueostomia. Após mais de 20 dias internada, Lady Francisco morreu aos 84 anos. A causa da morte, segundo nota oficial dos médicos, foi falência múltipla dos órgãos, por conta de uma isquemia enteromercetérica, transtorno vascular agudo dos intestinos. Ativista da causa animal e dos idosos, a atriz chegou a se candidatar ao cargo de deputada estadual pelo Rio de Janeiro, pelo PRB, em 2010, mas não foi eleita. Lady Francisco começou sua carreira na TV na década de 1970. Em 1970, a atriz fez dezenas de novelas, como, por exemplo, Alma Gêmea, que está sendo reprisada aí na Rede Globo, como também Cheias de Charmes, Totalmente Demais, Por Amor, Barriga de Aluguel e o remake de Saramandaia. Muita gente aí que está assistindo a reprise de Alma Gêmea, estão pesquisando a vida de alguns atores, se estão vivos ou não. E uma delas foi nossa grandiosa atriz Lady Francisco, né, que interpretou a personagem generosa. Com certeza, ela vai fazer muita falta. Desejamos que Deus conforte o coração de todos e que ela descanse em paz. E se você chegou até aqui no final do vídeo, mais uma vez eu peço que deixe o like e se inscreve no canal, ative o sininho de notificações todos para vocês não perderem nenhum vídeo futuro que a gente for postar aqui. Fazendo isso, o YouTube vai entender que vocês estão assistindo o nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um final de semana e abençoado a todos. E até o próximo vídeo, tchau, tchau. Não esqueçam de ativar o sininho de notificações, porque fazendo isso, o YouTube entrega todos os vídeos para todos vocês. E ativar o sininho de notificações.